Olá pessoal, agora é minha vez, estou aqui descendo aqui da tumba de Lázaro, local que o Senhor Jesus o chamou, ressuscitou, é um lugar bem apertadinho, a maioria dos nossos grupos já subiram, tá faltando eu, então, aqui estou, nesse lugar especial, aonde um dia, agora olha como você vai entrar, foi sepultado, desce aqui, pode descer, não, eu só vou ver daqui, então, eu vou entrar aqui, somente para poder filmar para vocês, como eu já entrei anteriormente, só deixo essa imagem de como é, como foi sepultado, como é o local, aonde Lázaro, ele foi sepultado, Então, meus amigos, aqui está o vídeo da sepultura